Princípios. Princípios são como o manual de instrução que a gente usa para viver. Eles ajudam a gente a interpretar as situações que acontecem no nosso dia a dia e dão o direcionamento do que fazer em cada momento. E ao longo dessa minha breve existência na Terra, desde a última vez que eu contei foram 24 anos, eu acumulei alguns princípios pelos quais eu decidi reger a minha vida. Não são verdades absolutas, também não são certos ou errados, são simplesmente os meus princípios por causa da minha realidade subjetiva. Então, nesse vídeo, eu vou te falar os 10 princípios que eu decidi reger a minha vida e que me fizeram não só ser muito feliz, mas também ganhar muito dinheiro. Aquela coisa agora, ó, vamos combinar. Deixa o seu gostei nesse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar em mais gente, que aí você dá o like, o YouTube entende que ele é maneiro pra você e, portanto, ele pode ser maneiro pra outras pessoas. A lógica do YouTube é impecável, esse raciocínio indutivo aí. Bom, vamos lá. O primeiro princípio é aproveitar os privilégios que me foram dados. A realidade com que eu pude encarar muitas circunstâncias na minha vida foi, na maior parte das vezes, de uma perspectiva extremamente privilegiada. Quando larguei a faculdade, eu tive o privilégio de saber que, mesmo com a minha mãe discordando de mim, ela não ia me expulsar de casa, que eu ia ainda ter comida na minha mesa no dia seguinte quando acordasse, que eu ia ter cama de dormir e ter teto sob qual morar. Então, o único pensamento que eu tive quando eu decidi largar a faculdade porque eu precisava alocar o meu tempo pra fazer o meu negócio dar certo, era que eu ia aproveitar esse privilégio que eu fui dado o máximo possível e não ia jogar ele fora ficando em casa coçando saco. Eu não queria ser mais um moleque que foi filho de alguém que deu tudo pra ser moleque na vida e ser um bezerrinho fazendo dos pais a sua vaca leiteira. Quando eu me via em posições que eu tinha chegado por muita conta desses privilégios, eu pensava, eu tenho que merecer tá aqui. Eu posso ter chegado aqui por causa de privilégio, mas eu vou me manter aqui porque eu mereço e eu não vou dar nenhum motivo pra ninguém pensar ao contrário. Bom, princípio número 2. Tirar conclusões somente após análise minuciosa. Nesse mundo digitalizado de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter que a gente vive, a cultura do cancelamento nunca teve tão vigente quanto antes. Então, não é difícil a gente encontrar alguma figura pública que acabou cometendo algum deslize e um monte de gente que a gente soube disso e começou a descer o cacete em cima dela. Pô, isso aconteceu inclusive com um dos plantões JNs que a gente postou aqui no canal num sábado. Por um erro meu de falha na conferência do roteiro, eu acabei deixando passar uma zoação feita ao Bolsonaro, sendo que o Lula tava na mesma matéria e ele não foi zoado. E aí, a consequência direta disso pra quem tava assistindo era que a gente apoia o governo no lista. O que, porra, obviamente não é o caso. Tem 216 vídeos nesse canal mostrando que a gente é liberal. Mas, ainda assim, a impressão que passa. Então, chove um monte de comentário dizendo, ah, esquerdista, ah, não sei o que e tal. Isso acontece com um monte de gente que se expõe nas redes sociais. Mas, pra minha vida, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que aponta o dedo e julga sem nem saber o que aconteceu antes. Porque, bem ou mal, cara, a gente nunca sabe de toda a história. Tem muito mais sempre que existe ali que faz com que a gente não tenha nenhum poder de fala sobre a vida de nenhuma pessoa que seja. Quem que é a gente pra julgar? Então, pra minha vida, eu defini que eu só ia tirar conclusões se fosse depois de ter feito uma análise minuciosa sobre o caso. E aí, eu ia julgar pra mim. Isso ia ser o pensamento que eu ia ter. Eu não ia simplesmente ficar difamando pessoas, batendo o martelo como se eu fosse um juiz da vida de qualquer ser humano, porque, puta, numa boa eu não sou e não tenho a menor vontade de ser. Terceiro, abertura pro diálogo. Olha, a gente não pode se confundir em abertura com tolerância. Tolerância é você tolerar a diferença de opinião do outro. Você vê, todo mundo é diferente por natureza. Todo mundo tem um coquetel de experiências, vivências, memórias, aprendizados, genes diferentes que fazem com que a gente acabe pensando coisas diferentes uns dos outros. Isso é natural e isso é intrínseco à natureza humana. Nunca vai ter ninguém que é exatamente igual ao outro. Mas, ainda assim, parece que a humanidade como um todo precisa caracterizar um grupo pequeno de pessoas como nós e todo o resto são eles. E eles são maus e eles são ruins e deles a gente tem que se afastar. Quando, na verdade, é todo mundo da mesma espécie. E qual que é a diferença de abertura pra tolerância? É que tolerar a parte do pressuposto de que você não concorda, mas você tolera a pessoa ali de difundir a sua opinião. Quando abertura é encorajar, é você ser aberto e proativamente querer se colocar no sapato de outra pessoa que pensa diferente de você, não só porque você tá exercitando solidariedade, mas porque você sinceramente quer se engrandecer com outro ponto de vista. É assumir que a gente não tem a verdade absoluta e que a gente sempre pode aprender tentando olhar a nossa vida com os olhos de uma pessoa que viveu uma realidade completamente diferente. Porque a partir do momento que a gente entende que diferença é uma característica básica da humanidade, então não tem muito sentido a gente ser intolerante, né? Se você não consegue ouvir uma pessoa falando bem de Lula ou Bolsonaro, você é intolerante. Se você não consegue ouvir alguém falando bem de um time de futebol, você é intolerante. Então, pra minha vida, eu descobri que a gente ser aberto e querer encorajar pessoas a contarem sua experiência através da abertura é o que me deu muitos amigos, networking e logicamente muito dinheiro. Quarto princípio que eu busco reger minha vida é não falar mal de ninguém. Nunca. Ponto. Eu não quero ser essa pessoa que fala mal de todo mundo com alguém e depois esse alguém vira as costas, tô eu lá falando mal dessa pessoa também. Porque, pô, isso já aconteceu comigo no sentido de eu ter uma pessoa na minha vida que era esse cara de ficar falando mal de um monte de gente e depois eu que fui o bocó de descobrir que ele tava falando mal de mim também, sabe? E essa pessoa nunca soube ou nunca nem vai saber todas as oportunidades que ela perdeu justamente porque eu não queria mais essa pessoa tóxica perto de mim. Porque pra mim, se eu vou falar de alguém, eu vou falar bem. Se for pra falar pelas costas de alguém, eu vou falar bem. Aí se eu não tiver nada bom pra falar, então eu não falo nada. Se for o meu amigo, então o meu amigo eu tenho que falar mal na cara dele. Se tiver alguma coisa que eu me importe que ele esteja fazendo de errado e eu sou amigo mesmo, eu falo na cara dele, pô. É amigo, tem que saber lidar com essas coisas. Não tem jeito. Tem que ouvir umas, pô. Se você se importa, se você ama a pessoa, você tem que dar um puxão de orelha de vez em quando. Tudo bem, você vai fazer isso também. Eu não falo como você quer que quem te ama faça isso contigo também. Breno, mas quem é o E? Você falar mal na cara da pessoa então? Nossa, mas não aprende todo mundo. Não, princípios é o seguinte. Se tiver alguém que é meu amigo e a gente estiver num grupo de pessoas e essa pessoa que é meu amigo age de uma forma da qual eu não concordo, puta, mano, se a minha amizade vale mais do que a forma como a pessoa agiu na hora, provavelmente eu vou apoiar esse meu amigo. E aí depois no privado eu me resolvo. Porque todo mundo erra, sabe? Se a gente acreditar em nós mesmos como frágeis o suficiente pra deixar com que um deslize de uma pessoa que a gente ama numa circunstância social acabe manchando a nossa imagem se a gente apoia essa pessoa, então numa boa, você é inseguro, você não tem amizade coisa nenhuma, você tem a necessidade de aprovação e disso eu particularmente não tenho nada. Quinto princípio, viver pelo exemplo. Você vê, hoje eu sou gestor de uma empresa que você coloca todas as empresas do grupo, tem mais de 30 pessoas, então é muito fácil apontar o dedo e falar pra outra pessoa fazer o meu trabalho. Só que se eu não tô ali todo dia, se eu não mostro que eu tô puxando a carroça e trabalhando do mesmo jeito que todo mundo ali, então por que as pessoas que estão comigo vão querer fazer isso também? Se o líder, que é a pessoa que elas têm que se inspirar, que elas têm que justamente ver o motivo pelo qual estão trabalhando tão duro, não tá fazendo o necessário, por que que elas vão fazer? Afinal, nesse contexto de negócios, cultura, pode ser muito bem tudo aquilo que você faz como ninguém tá olhando. Então não importa se eu chego cedo na sede e não tem ninguém aqui. Às vezes é um dia em que eu cheguei aqui 8 da manhã e uma pessoa esqueceu alguma coisa e viu que eu tava lá, sabe? Essa pessoa tem o sentimento redobrado do porquê que ela tá ali. Princípio número 6. Dedicar a minha juventude pra arriscar o máximo possível. Cara, quando a gente faz uma autoanálise e na minha autoanálise eu sou uma pessoa muito jovem, que tem muito tempo de vida, tem saúde. Eu sei que o pior dos casos de eu perder tudo, ainda vou ter tempo suficiente pra depois recuperar com todo esse tempo que eu tiver. Então eu vou aproveitar justamente esse privilégio da minha juventude e, cara, pensar em tudo que poderia acontecer caso desse certo, ao invés de ficar me bloqueando de fazer algo por causa do que poderia acontecer caso desse errado. Porque justamente se der errado, eu tenho tempo pra começar de novo, cara. Então a parada é não desistir. E isso não pode ser confundido com... Ah, eu tenho tempo de abundância, então eu vou deixar pra amanhã. Não. Justamente porque eu tenho tempo em abundância, eu quero dar conta de fazer tudo logo agora pra eu errar rápido, pra eu aprender rápido e pra depois eu conseguir garantir toda essa abundância de tempo que eu vou ter no futuro livre. Sem precisar me preocupar com dinheiro, cara. Fazendo o que eu quiser, onde eu quiser, com quem eu quiser, na qualidade de vida que eu achar bom pra mim. É sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje no Investidor em 72 Horas, que é o último dia. A gente vai entrar ao vivo às 8h30 da noite aqui no canal das Jovens de Negócios, pra eu te mostrar as principais estratégias que eu uso pra analisar empresas da Bolsa de Valores, ou fora delas, que são rentáveis e que são os veículos geradores de renda passiva, pra que a gente tenha liberdade. Então eu vou te mostrar o passo a passo do que eu faço pra ter os maiores retornos de investimento sobre essa empresa que a gente analisa e como você pode fazer isso também com base na sua realidade. Breno, mas eu não participei dos outros dois dias. Não tem problema. De longe, hoje é o dia mais importante. Certamente você vai agradecer muito o fato de ter presenciado hoje todo o conteúdo que a gente vai falar. Então clica aqui embaixo, se inscreve, porque você ainda tem chance de receber o material complementar. E cola junto às 8h30 da noite no Investidor em 72 Horas. Eu vou ficar felicíssimo em te receber pra gente fechar esse evento com chave de ouro. Princípio número 7. Acumular ativos que são capazes de custear passivos. Qual que é a ideia? A gente sabe que comprar um carro, comprar uma casa, é uma coisa maneira, sabe? Tipo, a maior parte das pessoas quer esse tipo de coisa. Só que a gente se engana em pensar que ter o dinheiro necessário pra comprar essas coisas é o quanto de dinheiro a gente de fato precisa pra manter essas coisas. Porque não é. Um passivo tira dinheiro do nosso bolso ao longo do tempo. Então qual que é a regra que eu uso? Primeiro, eu preciso acumular uma quantidade de dinheiro investida em ativos grandes o suficiente pra que os rendimentos desses ativos consigam custear os passivos. E aí beleza. Eu sei que, pô, agora que tá sobrando rendimento aqui, eu consigo comprar esse passivo e com os rendimentos do que sobrar, eu consigo dar conta pra manter esse passivo do mesmo jeito. Não é só porque tem dinheiro na conta que eu vou comprar uma Lamborghini. Primeiro, eu tenho que ter rendimento suficiente pra que o custo mensal de ter uma Lamborghini seja completamente quitado pelos ativos que eu adquiri ao longo do tempo. Princípio número 8. Tudo que acontece na minha vida é minha culpa. Tudo. Pra bem ou pra mal. Eu acho que isso é uma forma muito eficiente da gente olhar a nossa vida. porque se tem alguma coisa ruim já acontecendo nela, pode ser simplesmente a forma como a gente escolhe significar isso. E se eu tô me sentindo mal, é porque eu, de alguma forma, escolhi significar isso de uma forma que faz mal pra mim. Ao invés de significar como um aprendizado, alguma coisa que vai me engrandecer e vai fazer com que no futuro eu consiga algo muito melhor do que naquele momento eu acho que eu perdi, sabe? Isso é bom. Esse é um pensamento que gera dinheiro pra gente. Porque quando a gente assume responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, significa que a gente tá no controle. Significa que não importa mais governo, significa que não importa mais terceiros, não importa mais economia. Tudo vai depender só da gente. E que bom, porque se a gente tá no controle, a gente pode fazer algo a respeito sobre a nossa vida. E de novo, Breno, quer dizer que isso é verdade pra todo mundo? Eu não sei, cara. Eu sei só que é um princípio que eu levo a minha vida e que eu diria até que foi um dos pilares de sustentação pra tudo que eu construí até aqui. Assumir culpa absoluta por tudo que acontece na minha vida, seja de bom ou de ruim. Número 9. Mas antes de falar o número 9, você sabe que, pô, toda vez que a gente faz um vídeo onde tem X hábitos, X coisas, X não sei o quê, tem mais um número extra pra você, então vai ter um número 11 só pra quem ficar até o final. Então se você tá disposto a ficar até o final, comenta aqui embaixo, peguei os 11, Brenão. Porque eu realmente quero saber quem é que se dispôs a passar todo esse tempo comigo ouvindo os princípios da minha vida aí. Número 9. Nenhum problema é grande o suficiente quando colocado em perspectiva. Pensa bem, vai. Tudo bem eu não ter tirado aquele notão na prova lá que era muito importante. Tudo bem eu não ter passado o neném esse ano. Tudo bem aquela pessoa ter ficado chateada comigo por alguma coisa que eu disse ou fiz. Contanto que eu saiba que eu fiz tudo o que eu poderia pra ter o melhor resultado com as minhas atitudes, tudo bem, cara. Sabe, eu falei sobre a forma como a gente escolhe interpretar as coisas, mas tem algumas coisas que simplesmente não tem muito o que interpretar. Sabe aquela história de copo cheio, copo vazio? Porra, mano, pensa o seguinte, tem água no copo? Bebe essa porra. Tem 2 milhões de pessoas por ano que morrem de desidratação e você tá querendo se preocupar se tá meio cheio ou vazio. Para de reclamar, encara a realidade bruta como ela é. Porque tem milhões de pessoas que estão agora rezando, implorando a Deus ou a sua entidade divina que elas acreditam pra ter exatamente aquilo que você tem hoje. Então, nenhum problema é grande o suficiente quando a gente coloca em perspectiva. Provavelmente, a coisa que a gente mais se preocupa agora no curto prazo, daqui a um ano nem vai fazer diferença na nossa vida, daqui a 10 ou daqui a 20, enfim. E isso me leva ao princípio de número 10, que é nunca reclamar. Pô, eu acho muito chato quem fica reclamando da vida, falando mal dos outros e basicamente parece que sempre quer encontrar alguma coisa pela qual a sua vida não é tão boa quanto poderia. Mas, cara, o próprio ato de reclamar te induz a se colocar num ciclo vicioso onde você sempre vai querer encontrar novas coisas sobre as quais reclamar. E eu não quero ser o cara reclamando. Eu quero ser o cara que encontra solução, que inspira, que resolve problema, que lidera pela atitude, pelo exemplo. Não o cara mandão que reclama que o trabalho de todo mundo tá ruim. Quer fazer um exercício? Faz o seguinte, toda vez que você pensar em algum motivo pra reclamar que seja, faz o seguinte, cara. O motivo pelo qual você tá reclamando, pensa agora numa coisa boa ao invés daquilo. Por exemplo, tá reclamando do seu chefe? Pensa alguma coisa boa do seu chefe. Tá reclamando do teu amigo que fez sei lá o quê? Pensa alguma coisa dele. A gente tende a julgar as pessoas, às vezes, por uma única coisinha que aconteceu e defini-las como pessoas boas ou ruins simplesmente por aquele único ato. Ou seja, basicamente esquecendo de todos aqueles anos, todas as vivências, experiências, todas as boas atitudes, toda a complexidade do que é você ser um ser humano que qualquer pessoa é. Mas não. A gente quer bater o martelo, assumir posição de juízes e julgar as outras pessoas e defini-las como boas, ruins, simplesmente por causa de uma única coisa que é o input que a gente teve pra julgar ali. Não, mano, tá errado isso, numa boa. Então, pra quem chegou até aqui, agora o princípio que eu vou te falar é o mais importante de todos, pra minha vida, tá? De longe. Que é a felicidade vem de dentro. Eu não me sinto bem com aquele pensamento de, ah, eu vou lastrear a felicidade no próximo bem material que tiver ou na próxima meta que eu bater. É lógico, essas coisas dão um senso momentâneo de euforia, só que felicidade é um exercício. Você poder ser grato por aquilo que você tem hoje é você perceber que as coisas que mais deixam a gente feliz na vida consistentemente são de graça. Às vezes você dá um abraço em quem você ama, é você poder estar em contato com a natureza e saber reconhecer que isso é um privilégio. Então, às vezes você chega e diz, nossa, Breno, eu não tenho nada pelo qual ser grato, a minha vida está horrível, eu estou endividado, minha mãe não cuida de mim. Pô, mano, numa boa, você não tem nada pelo qual ser grato, pô. Na tua essência, olha, você tá vivo, irmão. Você respira. Quantas pessoas tiveram que encerrar a sua vida antes dos 50 anos de idade? Meu pai, pô, hoje eu não tenho meu pai, sou grato pra caramba pelo tempo que eu passei com ele na minha vida, foi pouco, 13 anos só, mas quanta coisa que ele me ensinou, você vai querer ficar reclamando? Felicidade vem de dentro, cara, é a gente que escolhe exercitar a gratidão por aquilo na nossa vida. Então, próxima vez que você estiver na sua cama agora, pensando em todos os problemas que você tem, vira a chave, pô. Começa a agradecer que você tem um cobertor, começa a agradecer que você tem um teto, porque tanta gente estaria rezando agora pra ter essas coisas também, a gente não vai ser grato, tem que ser. E quanto mais você for capaz de ser grato por aquilo que você tem hoje, vou te falar um segredo, mais você vai ter no futuro, porque é basicamente um sinal que você tá mandando pro universo, pra Deus, não sei, pra qualquer coisa que você acreditar, cara, que você é merecedor de ter muito mais. Sabe por quê? Porque você sabe agradecer pelo aquilo que você já tem hoje, e você é feliz com isso agora. Enfim, foram esses os princípios da minha vida. Investidores, 72 horas, hoje à noite, às 8h30, é o último dia, conto com você lá. Se você acha que esse conteúdo foi bacana, a gente vai entrar numa parte técnica, técnica hoje, que eu acho que vai ser indispensável pra você colocar em prática, pô, todos os motivos pelo qual você quis ficar até o final desse vídeo. Então, hoje à noite, às 8h30, aqui no YouTube, conto com você lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sem mais, meu nome é Bruno Perrucho, beijo enorme, esse é o Jovens Negócios.